Oi, meu nome é Amanda Luz e esse é o primeiro episódio de Vida Estudante, o podcast da UNBTV que pretende ser um espaço de trocas da vida universitária. O primeiro tema que vamos abordar aqui é a nossa rotina com as aulas online. Para isso, convidei três estudantes de diferentes cursos. A primeira é a Mariana Conceição, que ingressou no curso de serviço social em 2017 e está prestes a se formar e se despedir da UNB sem voltar a colocar os pés na universidade. Peguei o TCC agora e com certeza eu ficaria muito mais realizada se eu conseguisse ter troca de olhares com a minha orientadora, sabe? Conseguir falar pessoalmente com ela, da gente ver o TCC juntas. O nosso segundo convidado é Vitor Mello, aluno de letras que ingressou na UNB no início de 2020. Ele ainda conseguiu curtir as aulas presenciais durante a primeira semana de recepção aos calouros, mas logo teve que se adaptar às aulas na tela do computador por conta da pandemia. Seria uma das melhores épocas da minha vida se estivesse sendo presencial, não é botando muita expectativa não, porque da primeira semana, é claro, primeira semana calor é emocionado, né? Então, eu estava bem feliz, mas eu acho que, sem dúvida, seria bem melhor que agora. Conversei também com a Bruna Almeida, estudante de relações internacionais, que começou a vida universitária no início de 2021, já no contexto da pandemia. Diferente da Mariana e do Vitor, a Bruna nunca pisou na UNB, sequer pisou em Brasília. Essa somatória de não ter essa experiência física na faculdade, nem conhecer as pessoas, é que me faz ter essa relação de desconexão, realmente, com a Universidade de Brasil. E, para finalizar o episódio, ouvi o psicólogo, professor da UNB e coordenador de articulação da Comunidade Educativa Coeduca, Daniel Magalhães Goulart. Nós conversamos sobre as repercussões no ambiente online, da vida social dos estudantes. A socialização não é só as pessoas com quem eu convivo de uma maneira mais próxima e com um vínculo mais profundo. É também a possibilidade de coabitar espaços com outras pessoas, e isso tem uma importância na qualidade da minha experiência. Vamos começar com a Mariana Conceição, estudante de serviço social. Bem-vinda, Mari. A gente já inicia perguntando como que foi a sua trajetória dentro da UNB. Era o que você esperava? Era o que você queria? Então, quando eu entrei, eu já entrei direto do ensino médio, né? Eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, muito nova. E aí, cheguei na UNB, naquele universo imenso, várias festas, várias coisas. E, realmente, era algo muito inovador para mim. Então, foi muito importante de início, teve a calorada política, né? Então, o serviço social faz essa calorada para justamente a gente saber onde a gente está pisando, o que a gente vai estudar, o que a gente vai enfrentar. E, enfim, foi bastante desafiador, assim, porque era realmente algo muito diferente do que eu já havia visto. A UNB é um mundo imenso, assim. Várias pessoas novas, vários estilos que eu nunca tinha visto. Mas foi muito importante todas as trocas que eu tive no início do curso. E, agora, entrando no assunto das aulas online, para você que já veio, assim, de bastante tempo dentro da UNB, qual foi a sua maior dificuldade, assim, durante esse período de adaptação? Porque eu acredito que todo mundo esteja se adaptando ainda, né? Nossa, acho que, literalmente, a maior dificuldade é transformar a sua casa a um local que... um local, uma sala de aula mesmo, sabe? É difícil, né? Assim, a gente não está alheio ao mundo, né? Ao mundo está acontecendo várias coisas. E, ainda assim, fazer do seu quarto um local onde você tem que prestar atenção na aula, ficar 100% focada quase o dia inteiro, o tempo todo no computador, sabe? É totalmente diferente. Sem ter aquele contato com as pessoas que você gostava. A gente fala muito, né? De ir no Amarelinho, que é uma lanchonete lá na UNB também. Estou, assim, no meio da aula, vamos no Amarelinho. Já não tem mais isso, sabe? A disposição mudou completamente também. Eu estou no final do curso, então, peguei o TCC agora e, com certeza, eu ficaria muito mais realizada se eu conseguisse ter troca de olhares com a minha orientadora, sabe? Conseguir falar pessoalmente com ela, da gente ver o TCC juntas. E, assim, né? Sendo virtual, ainda assim, há algumas facilidades, mas, mesmo assim, não há muito dessa troca, sabe? Parece que eu ainda estou distante, muito distante de conseguir completar o TCC, né? Eu compartilho muito disso, muito disso mesmo. E, assim, eu faço serviço social e eu também continuei na área de estágio, né? E tem profissões, acho que a nossa mesmo, né? Assim, que a prática é estar junto com o povo, né? É estar junto com a galera. Então, assim, se a gente não tem essa prática, meio que a gente também fica perdido, né? Não dá para resolver tudo no virtual. Então, até nisso, até mesmo na minha formação como profissional mesmo, como assistente social, dificultou bastante, né? Vai ser mais um desafio mesmo dentro da área do mercado de trabalho. A gente sabe que tudo tem os seus prós e os seus contras. Você consegue ver algo de positivo nessa experiência de estar tendo as aulas remotas? Eu acho que é não enfrentar o transporte público. Acho que é unânime para todo mundo, né? Acho que é só isso, assim. Só de não fazer aquele trajeto de uma hora. Tem pessoas que levam muito mais tempo, né? De enfrentar a rodoviária toda cheia e tudo mais. Acho que isso é o bom. É só levantar da cama, sentar e ver. E ainda assim, né? O levantar da cama ainda se torna muito desafiador. Porque a disposição, às vezes, dentro de casa é zero, né? A gente sabe que tem um conforto de continuar na cama, enfim. Sim, aquela questão da gente ter uma hora a mais. Não ter que acordar sempre para ir para a parada. Acho que, de bom, a gente não precisa se arrumar, né? Acho que só isso que tem de bom, assim. A gente pode tomar um café e vender a aula e tal. Está tudo certo. Você que é bastante ativa nos coletivos, em palestras. Como que está, assim, no contexto online? Você consegue participar mais? É diferente do presencial? Conta um pouquinho para a gente. Assim, virtualmente, às vezes, a gente tem aquela questão de conciliar, tipo, ah, eu estou na aula e estou numa outra atividade, mas nunca a gente tem a atenção 100%, né? É muito louco. Mas a questão do coletivo, eu dei bastante afastada, confesso, de alguns. Porque, realmente, é tanto tempo em frente ao computador, tanto tempo fazendo coisa pelo computador, que, assim, às vezes, mais uma transmissão no computador, a gente já fica cansado. Mas, assim, também abriu oportunidades para que a gente pudesse fazer parte de várias coisas, né? De vários eventos, enfim, várias coisas. Mas, assim, do coletivo mesmo, dentro da UNB, eu dei uma afastada. O único que eu consigo, assim, manter, assim, seriedade mesmo é o Roda das Minas, que é uma coletiva feminista, que também foi criada dentro da UNB, onde a gente fazia rodas todas as quinta-feiras, com temáticas feministas, né? Só que aí a gente teve que adaptar para essa questão online, né? Então, a gente agora está mexendo muito mais com o Instagram, fazendo muito mais encontros virtuais, né? Ainda não é aquela coisa tão próxima, né? Mas a gente ainda continuou com o projeto de extensão, né? Tudo virtual. A gente viu que deu uma esvaziada muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Acho que as pessoas devem estar com o mesmo problema que eu, com essa questão de muito tempo no virtual. Mas foi o único que eu consegui, assim, continuar com bastante seriedade mesmo. Os outros, eu... Alguns eu nem tenho mais notícias, assim, só pelo Instagram mesmo. É a questão da exaustão, né? Eu acho que todo mundo está, assim... Está mais tempo em frente às telas. Se não é no computador, é no celular, né? E aí não chega no final do dia. A única coisa que a gente quer é não ver nada. E eu queria saber, assim, de você uma dica também, para quem está entrando agora. Você, como uma aluna veterana, que já tem uma vivência dentro da universidade. Creio eu que você também já tem auxiliado alguns caloros, porque é comum a gente fazer esse auxílio para caloros, né? O que você tem de dica para essa galera sobreviver ao online? Apesar das questões que estão acontecendo, né? Que são bastantes, né? O momento da faculdade é um momento muito único, né? Da graduação, né? É o ápice da juventude também. O ápice de descobrir várias coisas. Não só da juventude, seja de qualquer idade, mas é... E ainda mais dentro da UNB, é um momento muito significativo. Então, apesar de estar online, né? O meu incentivo é que cada pessoa que esteja ouvindo isso se esforce também ao máximo para que possa viver momentos legais, apesar do que está acontecendo, mas que possa se lançar alguma atividade. Ou então, ainda assim, tentar fazer a diferença em meio a essas questões virtuais. Ai, muito obrigada, Mari, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Agora vamos conversar com o Vitor Melo, estudante de Letras. Vitor, você viveu pelo menos a primeira semana de aulas presenciais ainda em 2020. Como foi essa experiência? Foi importante para você? Foi. Foi essencial porque deu para conhecer algumas pessoas, das quais eu falo até hoje. As primeiras que eu conheci nos primeiros dias. E é muito bom estar naquele ambiente, poder conhecer. Entrei no RU, fui na biblioteca, fui em vários lugares. Queria muito que voltasse logo para poder viver essa experiência ao máximo. Eu acho que, na verdade, todo estudante tem essa vontade de viver na vida universitária, conviver com pessoas de outras regiões, porque, querendo ou não, na universidade é o momento que a gente conhece pessoas de outras regiões, né? Com certeza, mano. Eu acho que é um dos momentos mais fantásticos, assim, de você conhecer muita gente, de conhecer muita coisa, de estudar também, né? Isso é a parte mais importante, na real. Apesar de que acham que a gente, na universidade, não faz isso, né? Que é só zoeiro. Eu vejo muita gente estudando e muito, principalmente no EAD. Mas acho que isso é fundamental, mano. Fundamental. Seria uma das melhores épocas da minha vida se estivesse sendo presencial. Não é botando muita expectativa, não, porque da primeira semana... É claro, primeira semana o calor é emocionado, né? Então, eu estava bem feliz. Mas eu acho que, sem dúvida, seria bem melhor que agora. Uma coisa que você falou para mim, assim, que eu queria perguntar de novo, é que mesmo com uma semana você conseguiu entrar na aula de outros cursos, que isso é muito comum na UNB. A gente conseguiu assistir aulas de outros cursos, né? Você chegou a assistir algumas aulas, né? Como é que foi essa experiência? Foi fantástico. Eu assisti uma aula de administração, de relações internacionais, aí eu queria entrar numa de física, mas o cara falou, não, cara, você não vai entender nada, é melhor nem entrar aí, tá vendo? Mas eu queria... Eu estava curioso para conhecer o que estava rolando ali, sabe? Queria fazer tudo, queria... por participar de qualquer coisa que estivesse rolando ali, eu estava lá. Eu lembro que eu ia de manhã e voltava só de noite para ficar curtindo ali o ambiente, sabe? E sobre as questões, assim, de palestras, com as transmissões ao vivo, você consegue assistir alguma palestra? Ou então você consegue se interessar por mais assuntos? Cara, eu acho que como a gente fica num ambiente virtual o tempo inteiro, a gente procura outras coisas, ou está no Instagram, ou está no joguinho de celular, ou está no Lockedad, aí meio que assistindo lá uma série no Netflix, aí meio que a palestra fica um pouco para depois. Talvez se eu estivesse lá num ambiente presencial, ah, é só entrar na sala aí que você vai ver, eu nem mexeria. Mexeria no celular dentro da palestra, mas estaria lá, entendeu? Aí eu acho que complica um pouco mais assistir essas coisas. Só mais uma pergunta, até mesmo para você explicar para o pessoal, como que você está fazendo para sobreviver ao online? E o que você deixa de dica para os alunos, né? Porque vai iniciar um próximo semestre e para eles se sentirem acolhidos. Olha, para quem vai começar agora, meus pesos, infelizmente a gente perdeu o melhor da experiência universitária, que é real, mas o que eu estou fazendo nesse momento, eu queria deixar uma mensagem de esperança, mas o que eu estou fazendo nesses momentos de EAD é chorando em cima dos trabalhos, essas coisas, normal, né? Todo mundo, você que vai entrar por agora vai fazer também, alguma hora você vai acabar fazendo, mas que é uma experiência fantástica, que procura conhecer as pessoas, procura, pede ajuda mesmo, que a galera eu acho que também não pede muita ajuda, se integra, entendeu? Vai para cima, porque é uma experiência incrível, mesmo sendo EAD, porque a gente também fica na esperança de voltar, né? E quando voltar vai ser melhor ainda. Valeu, Vinton, por essa conversa. Esquisar também. E agora vamos falar com a Bruna Almeida, estudante de Relações Internacionais. Bruna, você chegou a afirmar que nesse contexto online você não se sente parte da universidade. O que te faz sentir desse jeito? Eu não me sinto muito parte da faculdade por eu não conhecer o campus, eu não conhecer nenhum dos meus colegas, eu não tenho nenhuma experiência com Brasília, com a capital. Então, a minha única relação realmente com a faculdade são as minhas aulas. e elas nem tomam uma grande parte do meu dia, já que eu tenho o meu primeiro semestre. Então, são quatro horas por dia de segunda a quinta-feira. Basicamente, eu conheço os meus professores, mas a gente não tem uma interação muito grande entre os colegas de classe. Então, eu não sei como cada um se parece, muito menos como é a voz da maioria das pessoas. Mesmo em trabalhos em grupo, às vezes, você conhece duas pessoas, o que é muito pouco. Eu também não tive a experiência multidisciplinar do campus do Zécio Ribeiro, que é onde eu vou estudar. Essa somatória de não ter essa experiência física na faculdade, nem conhecer as pessoas, é que me faz ter essa relação de desconexão, realmente, com a Universidade de Brasil. E assim, Bruna, como que você imaginou que fosse a sua vida universitária se a gente não estivesse nesse momento de aulas online? Eu acredito que ia ser tudo muito diferente. Primeiro, porque eu sou de São Paulo, então eu teria que me mudar. E eu acredito que essa mudança impactaria muito na minha rotina e em tudo que eu conheço, porque eu ia ser um lugar completamente novo. E acredito que também essa mudança traria uma conexão muito mais forte com a faculdade, porque seria o lugar onde eu ia conhecer, todos os meus novos amigos, enfim, eu acredito que as coisas seriam mais corridas e também um pouco mais animadoras, eu não sei se essa seria a melhor palavra para eu utilizar, mas que eu enxergaria mais possibilidades de projetos de extensão, realmente conhecer aos meus colegas e de curso. A gente fala muito dessa questão de comunicação pessoal nesse momento, né? E como que você está lidando com isso? Porque você não tem contato nenhum com seus colegas além de trabalho, estudos, como que você está lidando com essa questão da comunicação acadêmica entre os colegas? Então, a minha relação com os meus colegas, ela é muito baseada em mensagens de texto, então, mensagens de WhatsApp em grupos ou pelo chat durante as aulas, raramente alguém fala. Quando tem trabalho em grupo, realmente, é um pouquinho diferente, mas a dinâmica é parecida, às vezes a gente tenta fazer alguma chamada de vídeo para conversar sobre o tópico, mas normalmente é tudo muito relacionado aos conteúdos. A única matéria que eu senti que teve uma grande diferença nesse fator foi a matéria de introdução e estudos nas relações internacionais, que a gente foi dividido em vários grupos e a gente teve várias dinâmicas em grupo durante o semestre, que a gente era dividido em salas no Teams, então, nessa matéria a gente conseguia conversar muito melhor quando estava nesses grupos separados e por isso eu conheço algumas pessoas da minha sala, mas são umas cinco pessoas só, o que não é muito, então, é uma relação meio complicada, realmente, essa comunicação com os meus colegas. Agora, tem uma coisa para a gente descontrair, nas aulas online, você é de qual time? Do time que deixa a câmera ligada, que deixa ela desligada, conta um pouquinho para a gente. Assim, uma vez eu tentei ligar a minha câmera, mas a minha internet ficou muito ruim e aí eu comecei a cair, então eu desisti dessa ideia, mas quando eu estou naqueles grupinhos separados daquela matéria que eu falei, eu sempre deixo a câmera ligada, mas no geral a câmera desligada, igual o resto da minha sala, mas eu coloquei uma fotinha no ícone do Teams para as pessoas saberem como é que é o meu rosto. Você acha importante, Bruna, essa questão do mesmo distante, que as pessoas se vejam porque a gente tem uma relação assim na câmera é totalmente diferente de uma relação pessoal. Você acha importante assim de deixar uma fotinha caso a internet seja ruim no seu caso ou então se der ligar a câmera para poder ver, conversar, sentir que está conversando de fato com a pessoa? No ano passado que eu já tinha terminado o ensino médio mas eu não tinha começado a faculdade eu participava e ainda participo de muitos projetos sociais então a gente tinha algumas reuniões para organizar as coisas e tudo mais e eu me sentia muito melhor quando eu vi algumas pessoas nas reuniões porque enfim faz mais de um ano que a gente está de quarentena eu moro num lugar bem afastado então eu vejo muito minha mãe meu pai e a minha irmã e as são sempre as mesmas pessoas e ver o rosto diferente conversar com outra pessoa eu acho que faz toda a diferença muito obrigada Bruna pela disponibilidade muito obrigada a vocês de darem essa oportunidade para partilhar minha experiência com outras pessoas para finalizar vou conversar com o professor de psicologia da UNB Daniel Rular sobre como esse contexto impacta na vida social dos estudantes eu já iniciei o nosso bate-papo falando sobre socialização assim foi um assunto que veio muito presente com os outros alunos que a gente conversou e eu queria que você explicasse um pouco sobre a importância dessa socialização acadêmica durante o período universitário bom essa questão da socialização ela é absolutamente crucial muitas vezes a vida universitária período universitário ele é entendido somente como uma formação técnica como sendo a aquisição de um diploma a formação a partir da aquisição de certos conteúdos para uma aplicação profissional essa é uma visão muito estreita da vida universitária na vida universitária a gente tem a questão de formação de vínculos de lidar e conhecer novos mundos novas possibilidades visões de mundo e a socialização nesse aspecto ela é absolutamente fundamental eu diria que ela é inclusive parte fundamental do próprio processo formativo e da própria aprendizagem é muito diferente por exemplo você simplesmente fazer parte de uma sala de aula e assistir aulas e ir para casa do que você por exemplo se envolver num grupo de pesquisa no qual você apoia as pessoas você se sente apoiado você troca experiências você tem momentos de diálogo de leituras também de discussões de conteúdo mas essa aprendizagem ela é perpassada também por esses vínculos que se vão constituindo então o próprio espaço universitário ele é absolutamente permeado por essas relações sociais a socialização não é só as pessoas com quem eu convivo de uma maneira mais próxima e com vínculo mais profundo é também a possibilidade de coabitar espaços com outras pessoas e isso tem uma importância na qualidade da minha experiência então eu diria que é um aspecto absolutamente central da vivência universitária e um grande potencial sem dúvida nenhuma professor e você acha que essa distância entre os alunos pode atrapalhar no fator social deles a questão do estudo não vai mudar mas como questão social pessoal mesmo olha eu penso que inevitavelmente muda eu penso que é possível e tem sido possível já nós estamos no final do segundo semestre acadêmico online via ensino remoto e a gente consegue perceber que é possível a gente aprender é possível a gente se vincular é possível a gente ter experiências significativas nos contextos de ensino aprendizagem só que eu penso que nesse contexto demande dos estudantes de modo geral uma autonomia maior com relação a isso é preciso buscar mais ativamente esse tipo de oportunidade como por exemplo processos de extensão grupos de pesquisa iniciativas diversas movimentos sociais eu penso que é preciso você ter um movimento talvez um pouco mais autônomo de ir ao encontro dessas oportunidades quando na presencialidade essas oportunidades batem na porta o tempo todo você é convidado por um cartaz você é convidado por alguma intervenção no ICC você tem uma confraternização onde você conhece pessoas de forma inesperada e você fica sabendo e é convidado para algum tipo de interação então eu acho que infelizmente o que eu percebo como professor e também na Coeduca a gente tem percebido muito isso que nem todas as pessoas nesse momento e aí por uma conjuntura de processos tem pessoas que estão adoecendo tem pessoas que tem familiares que adoeceram que perderam familiares numa situação muito triste uma série de processos que tem dificultado vamos dizer assim a garantia desse espaço universitário virtual com a mesma intensidade com as mesmas oportunidades da presencialidade já seguindo para o finalzinho do nosso bate-papo eu queria saber o que você tem de dica para esses alunos que vão entrar agora em julho para os alunos que já estão aqui na UNB o que você deixa de dica para eles enfrentarem essa realidade com mais tranquilidade eu acho que é importante cultivar momentos no qual a gente se desliga 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 mesmo que a gente vai curtir às vezes uma caminhada num lugar aberto que a gente possa curtir uma atividade que a gente gosta de fazer a companhia de pessoas que a gente sente que é importante na nossa vida não nos deixarmos de alguma forma dominar totalmente por esse fazer 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 até porque esses espaços de qualidade que a gente tem no dia a dia eles são fundamentais para como a gente vai realizar essas tarefas então isso é muito importante então por um lado isso por outro eu dou uma dica uma sugestão tanto no contexto presencial quanto no virtual que é o seguinte não nos deixemos perder ou nos perdermos pelas obrigações e pelas demandas né a gente precisa estabelecer alguns limites nossos para atender essas demandas externas e aprender também a cultivar espaços nos quais a gente cria as nossas demandas a gente vai em busca do que nos interessa a gente faz parte de um espaço de cuidado por exemplo de uma roda de conversa interessante de uma iniciativa de extensão que me mobiliza de um grupo de pesquisa que me interessa esse tipo de questão não bate a nossa porta a gente também às vezes bate é verdade mas é preciso também do nosso movimento individual da gente se descentrar desse lugar de receptor e assumirmos a condição de agente desse processo é fundamental que a gente busque o outro faça as atividades do grupo ter algum sentido na vida de vocês aproveitem os espaços de contato com os colegas para se conhecerem para trocar experiências tudo isso eu sinto que vai compondo essa trajetória de uma maneira mais enriquecedora e mais própria e singular de acordo com os interesses de cada um então essa é uma dica que eu daria e cada um vai buscar isso da sua forma não tem uma receita pronta para fazer isso mas orientem-se para isso porque eu sinto que é aí que a gente vai encontrar de fato projetos que valham a pena para os quais a gente se sinta feliz em entregar nosso tempo nosso coração nossa energia bom esse foi o papo com o professor Daniel Goulart muito obrigada professor por conversar com a gente foi muito boa essa conversa que bom eu agradeço muito pela oportunidade por estar em contato com as pessoas que vão nos ouvir sintam-se aí abraçados à distância espero que a gente possa se ver presencialmente também em breve quando for possível esse episódio teve produção e apresentação minhas Amanda Luz a captação de áudio de Heloísio Gonçalves a edição de Cleisiane Quintino a mixagem sonorização e identidade visual nas redes sociais foram de Mateus 7 no próximo episódio vamos conversar sobre os dilemas do TCC se você está nessa fase da vida universitária vai se identificar caso não esteja acho bom vocês escutarem já para se preparar até lá